Vai indo, pode tocar... Vai Gru, vai Gruu, vai Gruu... Pela Parsora, não vi, não. Não wi, nao, não! exempli April21 Vai reto, desce... não, desce, desce.... ượngica! Você vem aqui, vem aqui, vem aqui... Pode ser queما... Voz máxima incluísse... Fala, irmão Dade. Fala, camarada. Tranquilidade. Qual foi isso? Na paz aí. Eu estava querendo bater um papo, trocar uma ideia. Jogar um papo fora. Conversar. O cara tem uma arma. Sobe aí, Gabi. Já dá pra te identificar, mano. É só ver tua roupa. É uma vez entre eles. Obrigado, obrigado. O cara não aprende, velho. Tá liberado? É o Tucano aqui? Porra, mano. Estou com medo do Tucano, cara. O cara tem um posto, velho. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que parar de achar que não dá pra... Você tá com essa roupa laranja tem duas semanas. A Diana tá com essa roupa... Esse cabelo nunca muda. Chega aí, chega aí. Vamos ali, trocando aí. Ó, bagulho, olho no carro dos caras aí, mano. Se o carro dos caras for roubado aí, vou para vocês. Só pra desencarro de consciência que tem uma mina de bicicleta ali na frente, velho. Fechou, fechou. Puta, que pariu. Vou tirar isso aqui, né? O foda do Tucano é que um dia ele tá na merda com a gente e o outro cara tá comandando a favela. Que merda de voz aí, ô, esquilo? Fala. Eu não vou revelar minha identidade de vocês, não, mano. Eu posso ser qualquer um. Tá, fechou. Pode pegar aí. Vou baixar a rádio aqui. Caralho, esse taco aí foi usado pelo baianinho de mal lá, mano? Cara, é incrível, né, mano? Tem o Gabi, é, porra. Caralho, tá até muito difícil de identificar. O do meio já não daria pra fazer um chute, né, mano? Olha comigo, é o Braga aqui na voz. Isso, é o Braga, claro. Não, eu passei lá nos balas e a gente... Ah, vai tomando o rabo, vai começar com essa gracinha toda hora, velho. Groove e tem gente pra caralho. Groove ou balas? Claro, o Conan não pode saber, velho. Não conta pro Conan. O que, aquele cara que você mandou, Laranjinha? Sim, ele é da Groove. Mano, é o Vagos lá, não é? O que você mandou é o Vagos. Ah, eu vou saber aonde que tem a santa na parede. É, é os Vagos. É, então, é Vagos. Caralho. Caralho. Aqui deu ruim, aqui. Porra. Ai, deu ruim pra caralho. Caralho, parceiro. O cara tá grudando. O cara, ontem era o Cleitinho de Bangu com a voz e um jugular azaralhando. Hoje o cara... Nada, o cara virou o Cleiton. O maluco virou o Raymond Redstone do dia pra noite, velho. Olha lá o que a gente tava procurando, nem acredito. Ah, tia Turbina. Ah, tia Turbina. Não acredito. Maravilha. E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Cara, a gente poderia estar melhor. Por quê? Ah, porque a gente não imaginava que ia ser pego nessa situação aqui, né, velho? O disfarce era exatamente pra gente falar do bom, né, mano? Pelo menos sou eu, né, mano? É. Então a gente podia estar morto. Não é, pô. Pior, cara. E aí, mano? Eu ia até trocar uma ideia com vocês depois, tá ligado? Ia, né? Eu imagino que você ia. Ih, velho, é que tava... Se eu não fosse trocar ideia, era só eu sair de perto de vocês ali, pô. Mas... Quando a gente poderia ter morrido, ele tem um ponto, mano. Ele tem um ponto. Vou ver, porque ele tem uma arma, a gente não. Só que... A parada é que... Tava tendo que organizar muita fita aí. O negócio é que, mano... Querendo ou não, conseguimos cavar um buraco aqui, tá ligado? E aí, tomamos o lugar aqui. Chegamos no sapatinho. Forneceram um bagulho aí pra nós. Os caras também abriram o breche aí pra nós trocar uma ideia aqui. Os caras de preto lá, mano? Né, acabaram... Quem são esses malucos aí? Cara, eu não sei, mano. Os caras são bem nervosos, mano. Eles não são pra muito pouco papo, não. Aí... E acabamos aqui, recebemos a parada aí pra nós cuidar, tá ligado? Basicamente, tô cuidando dessa porra toda aqui. E... Tô vendendo um bagulhinho aí que eu creio que vocês gostam, tá ligado? Aí, ó. Sorvete. Não, não é sorvete. Tu vai falar que tu gosta de sorvete? Eu gosto. Quantas vezes no meio da baladinha lá, porra, aquele dia que tu não fez ali na festinha ali perto da praça, tu não tava acendendo um, porra? Aquelas festinhas ali que tu toda hora ficava acendendo o finequinho lá. Então, calma aí. Não. Ah, eu sei o que ele tá falando. Calma aí, tu vende o... Calma aí, tu tá vendendo o... Ué, então foda-se. Você tá vendendo isso aqui que ele tá na cara? Maconha, exato. Inclusive, só pra eu entender assim, a matéria-prima, você sabe... O quê? A matéria-prima, ou você tem a matéria-prima, como é que funciona?